Uma van de transporte de passageiros pegou fogo no quilômetro 190 da BR-364, próximo ao Lourencinho. De acordo com as informações, o motorista seguia pela via quando começou a notar o aquecimento no motor. Ele estacionou a van e tentou conter o início das chamas com o extintor do próprio veículo, mas não conseguiu. Foi tudo muito rápido e nem mesmo o extintor extra foi suficiente. O corpo de bombeiros foi acionado, mas já encontrou a van completamente tomada pelo fogo. Por sorte, apenas o motorista estava no veículo. Ele conseguiu sair e ninguém se feriu. Os militares fizeram o resfriamento do veículo e o controle das chamas. E a van ficou assim, completamente destruída. Foi controlada as chamas com água da viatura ABT, em quatro militares, mas não havia muita coisa para fazer, além de debelar o fogo, para não passar para outros veículos aqui na BR, na saída. E devido ao calor também, pode ser uma causa do incêndio. Pode ser, mas até agora a causa é indeterminada do incêndio. Incêndio.